Olá meus bigodudos queridos, carro empacotado, os gatinhos vão comigo nessa, para 1.300 km de viagem, dois pitstops nesse caminho, para visitar um dos menores países da Europa. Vou tentar, eu não sei como vai ser o vídeo ainda, não sei se eu vou mostrar só o trecho de estrada, se eu vou mostrar as cidades que eu vou parar, mas vamos ver, vai se desenrolar aí, se tiver coisa interessante no caminho eu vou filmar, nas cidades que eu vou parar, vou filmar e vamos ver como vai sair esse vídeo, vamos lá? Já gravei um ou dois vídeos na estrada aqui, dois vídeos na estrada aqui no canal, um pela estrada do Douro, que é bem assistido inclusive, o pessoal gostou dele, e o outro que também me surpreendeu até é um road trip Portugal-Espanha, quando eu estava indo para Sierra Nevada, e provavelmente eu falei isso em todos os dois vídeos, mas as estradas de Portugal são muito boas, boas e vazias, mesmo em época de feriado, olha só. Essa é a paz o tempo inteiro. O lado negativo disso é que também ela é cheia de portagem, pedagem, pedageada de cabo a rabo. Mas vou te dizer que vale a pena, até porque os pontos de descanso, as áreas de serviço, como chamam aqui, são espetaculares. Então, para quem gosta de viajar de carro, você viajar numa estrada dessa, com essa segurança, com essa tranquilidade, sabendo que de X em X quilômetros, não sei exatamente dizer quantos agora, vou tentar pesquisar depois e colocar aqui, você vai ter uma área de serviço excelente, com tudo que você precisa, para carro elétrico, para carro a combustão, para tomar um café, ou seja, o seu próprio combustível. É bom demais, é bom demais. Então vamos lá, ainda faltam 550 quilômetros para chegar na primeira parada, que é Madrid. De lá eu ainda vou subir mais, até chegar no destino final. Vamos que vamos. Ah! Os gatinhos ficam aqui, ó, quietinhos. Muita gente me pergunta, eles estão presos agora, porque com certeza eles estão dormindo, é o horário que eles estariam dormindo em casa, mesmo quando eu solto eles no carro, para eles darem uma passeada, se quiser usar a caixa de areia que fica aqui atrás e tal. Mas em geral é essa paz aí, é bem tranquilo viajar, inclusive por horas a fio. Obrigado. Esse primeiro trecho aqui, que foi de Lisboa até, a gente deve estar, pela quilometragem aqui, a gente deve estar nos meados de Évora, pouco depois de Évora, 17 euros de pedágio. Então, deve ser a desvantagem que eu falei, mas particularmente eu prefiro pagar e ter uma estrada assim. Melhor, claro, seria não pagar e ter uma estrada assim, mas isso está cada vez mais impossível. Quando a estrada vira essa estrada meio avermelhada aqui, você já sabe que é Espanha, porque um aviso mesmo, na fronteira, não tem. Você percebe que mudam as placas e, no meu caso, eu percebo que muda a estrada, ela fica dessa cor aqui. Uma pequena parada aqui para comer alguma coisa, para dar de comer a eles alguma coisa e seguir viagem. Aqui a gente está em um pouco depois de Bada Roça, um pouco depois da fronteira. E eu deixei para abastecer aqui, porque a gasolina aqui na Espanha é muito mais barata do que em Portugal. Ah, e uma interrupção rápida aqui para dizer o seguinte. Esse vídeo vai ter na timeline a descrição da viagem inteira, inclusive com todas as dicas que eu vou dando ao longo da viagem. Para ver se alguma dica, inclusive, interessa a vocês. Às vezes vocês não querem acompanhar a viagem inteira, mas tem alguns pontos que vocês querem ver. Vai ficar aí na linhazinha, na timeline descrito por capítulos, digamos assim. Vamos lá, volta para o vídeo. Tchau, tchau. Já cheguei aqui a Madrid, a estrada de Lisboa para cá. Não tem muita coisa não, por isso vocês não viram várias imagens diferentes passando por aí. É um caminho bem neutro, digamos assim, bem tranquilo. E agora aqui em Madrid, vou sair só para comer alguma coisa, então não vou levar a câmera. Mas amanhã vou dar um passeio por aí, vou filmar algumas coisas, vou tentar visitar o Santiago Bernabéu. Afinal de contas, esse canal é viajando por esporte. Eu tenho Madrid, quero visitar o Santiago Bernabéu. Se não der, também vou visitar outros lugares e vou tentar ver se vai ter conteúdo suficiente para fazer um vídeo só do Bernabéu, um vídeo só de Madrid ou se isso tudo vai ser o caminho do vídeo até o destino final. Vamos ver aí se vai sair um, dois, três, quatro, cinco, seis vídeos com essa viagem. A única coisa que eu vou tentar é garantir que eu não vou fazer um vídeo muito vazio, que tenha conteúdo, que tenha algo interessante para vocês verem. Já na primeira noite em Madrid, e foram duas, eu visitei a Praça Maior, tradicional ponto turístico, e por isso mesmo estava lotado. Tanto a noite, que estava assim lindo. Como de dia, assim, está bem bonito, né? Mas o mercado de São Miguel é o local que eu preciso indicar para vocês nesse vídeo. Em especial se vocês curtirem o lado gourmet da vida. Além de bonito, dá vontade de comer tudo o que tem por lá. Esse é o restaurante mais antigo do mundo. Na hora de 1725. E até hoje em funcionamento. E até hoje em funcionamento. Atrás de mim, vocês estão vendo o Palácio Real de Madrid, que foi construído, começou a ser construído em 1735, depois de um incêndio, mais um incêndio na história, que destruiu em 1734. Você sabe o que isso significa? Significa que aquele restaurante, que eu mostrei agora há pouco, o Botim, funciona sem parar, desde antes da existência desse palácio aqui, já que ele é de 1725. E aquele restaurante, o Botim, reza a lenda, ainda vou pesquisar mais sobre isso, de que o forno dele, que é a lenha, mantém-se aceso desde 1725. Será que é verdade? Vou tentar descobrir e completar esse vídeo com essa informação. Se eu não fizer isso, coloque aí nos comentários, quem souber, se é verdade ou não, se é apenas valendo. Já vou madrinho, vamos lá em direção ao Pitch Rockers. Pitch Rockers Parada com café com bigode. O que é que tem, é Parada do Café? Vamos seguir viajando. Uma curiosidade desse trajeto Madri-Barcelona que eu estou a fazer agora é que de trem você leva metade do tempo de carro. Só me engano de trem, vou colocar aí na tela, mas de trem dá 2 horas e 40, 2 horas e 50, Madri-Barcelona. Num trajeto até relativamente parecido com a estrada, né? De carro. E de carro dá quase 6 horas. Então, metade do tempo. Isso que é você incentivar realmente o uso do transporte público. Eu sou fã disso, né? Estou de carro aqui porque eu tenho companhia e carregar a mala, a prancha de esqui e dois gatos num trem. Num trem não, né? De Lisboa até Andorra realmente é complicado. Mas é fantástico isso. E os trens da Espanha são conhecidos como alguns dos melhores da Europa e dos mais rápidos. Esse trem mesmo, o Madri-Barcelona, ele vai a mais ou menos 310 km por hora. Por isso que ele leva aí um pouco menos da metade do tempo de ir de carro. Então, se você não é fã de dirigir pelas estradas, que tem gente que realmente gosta muito. Eu gosto, mas preferiria ir de trem. Ou se você não vai levar muita gente ou muita bagagem ou animais e tal. O trem vale mais a pena. Mesmo porque, assim como o trecho Lisboa-Madri, não tem nada de muito fantástico na estrada, não. Até tem paisagens mais bonitas do que no trecho Lisboa-Madri. Mas nada que justifique você viajar de carro. Agora, quem gosta de viajar de carro, realmente, uma estrada muito boa, super prazerosa de dirigir. E ao contrário dos trechos em Portugal e do trecho até Lisboa-Madri, esse trecho aqui, Madri-Barcelona, é entupido de caminhão. A sorte é que é tudo duplicada, porque se fosse que nem no Brasil, que são poucas as estradas duplicadas, as BRs, tem que ultrapassar essa quantidade de caminhão ali em faixa única e é fazer essa viagem durar muito mais tempo. Muito mais tempo. E aí E aí E aí E aí Cheguei em Barcelona Não sei se está dando para ver por causa do brilho da luz Mas eu vou aproveitar Que eu acabei de fazer isso E eu ainda não comentei nos vídeos Que eu posto aqui no canal Sobre um aplicativo E não é público Eles bem que podiam fazer uma público comigo Porque eu já divulguei para muita gente Que é o The Fork Não sei como é no Brasil Sinceramente Acho que eu já usei Mas muito de passagem Mas aqui na Europa Você tem o The Fork Em excelentes restaurantes E com desconto Eu lembro que quando eu gravei esse vídeo aqui Do Palácio de Versalhes Eu encontrei um amigo que estava lá Em Paris E a gente saiu para jantar Num restaurante super legal Que eu indiquei até no meu TikTok E com 50% de desconto Quando a conta chegou Com 50% de desconto Uma vez é ele Chega e tomou um susto Perguntou de onde E era isso Não são todos Mas é um negócio que vale a pena ficar atento Eu quando chego assim de viagem Como eu acabei de chegar Viagem longa Não quero ficar pensando Pedindo dica e tal Eu abro o The Fork Procuro na minha região pelo mapa Escolho lá Vejo pelas notas Acima de 9.1 9.2 Já está valendo a pena E se tiver desconto Como o que eu agendei agora Que tem desconto de 20% Melhor ainda E você ainda acumula Lá nos ians Que eles chamam Como se fosse uma fidelidade Que você pode ter desconto depois Ficou bem parecendo uma publi Mas não é The Fork Patrocina aí Então eu vou ver Se eu filmo Esse restaurante hoje Para dar uma ideia Da experiência E vou ver se eu filmo Até a conta Para ver se sai Com o desconto Já em Barcelona Eu apenas jantei E fui dormir Para no dia seguinte Fazer um tour completo No Camp Nou O estádio do famoso Time do Barcelona E tem um vídeo específico Dele aqui no canal Para quem se interessar Depois, claro Eu fui visitar A belíssima Sagrada família E posso dizer Ela impressiona Muito mais pessoalmente Que lugar Incrível Uma curiosidade Que eu filmei Incrível Como perto De todo lugar turístico Mesmo histórico Estão sempre As marcas de fast food Mais famosas do mundo Ao invés de restaurantes locais O que é que você acha disso? Deixe aí nos comentários Eu particularmente não gosto De lá Passei pelas ruas de Barcelona Pela Rambla E fui ao Laboqueria O mercado da cidade Gostei Mas preferi o de São Miguel Lá em Madrid E parti de lá Para Barceloneta A região de praia da cidade Também muito agradável Mas o que mais me chamou A atenção em Barcelona Foi o seu incrível Planejamento urbano Impressionante Como o Plano Cerda Foi criado em 1860 E ainda se mostra Muito melhor Que grande parte Das demais cidades Do mundo Em termos de planejamento Repare Por exemplo O recorte nos cantos Dos cruzamentos Eles foram criados Para dar mais visibilidade Os motoristas E pedestres Simples E muito útil O plano é muito mais amplo Inclui transporte público E mais Aliás O metrô de Barcelona É excelente Mas vou deixar Para falar mais Desse plano Em um futuro vídeo Sobre Barcelona Se vocês quiserem Deixe aí também Nos comentários Se vocês querem saber Mais sobre isso As estradas espanholas A uns 30, 40 quilômetros Estou entendendo E o mais incrível Não sei se saiu aí Na imagem É que esse daí Foi 8,40 euros Praticamente O primeiro foi 4 O segundo Acho que foi 2 e pouco Esse 8,40 Não mudou nada Na estrada ainda Eu achei que ia enfrentar Alguns túneis E aí justificaria Mas essa quantidade De pedágio Acho que O Waze nem mencionou Na hora que eu coloquei É surpresa para mim Mas é bom Colocar aí no vídeo Porque se preparem 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 1 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 1 Mais um pedágio. Chegamos no controle fronteiriço de Andorra e talvez eu já tenha falado ao longo dessa viagem que foi muito longa, muito lida. Andorra não é parte da União Europeia, então tem controle fronteiriço. E agora sim estamos em Andorra. Vocês vão ver a fila para sair aqui, ó. Enorme, muito maior do que para entrar e o controle também muito maior. Porque Andorra é, de certa forma, um lugar de compras, como se fosse a cidade da Euleste para os brasileiros. Então muita gente vem comprar aqui e aí na saída tem a fiscalização. Olha o tamanho da fila. É um bom sinal aí de que na hora que eu for embora eu tenho que sair cedo para tentar escapar isso tudo. Mas eu achei até que eles iam parar todo mundo, olhar passaporte, etc. O controle de fronteira foi mais como, não posso dizer, aquelas barreiras policiais que tem nas estradas no Brasil, por exemplo, que você passa pela Polícia Rodoviária Federal, os policiais vão te parar, outras vezes você vai parar, vai passar direto, vai mais ou menos assim. E aí E aí E aí E depois de mais ou menos mil e treze anos, o controle de fronteira foi mais trezentos quilômetros, esse que eu chego em Andorra, e essa aqui será a minha casa por esse inverno. Mas provavelmente vocês já vão ver aí, antes deste vídeo, alguns outros, porque isso vai dar bastante trabalho para editar. E aí ao longo desses próximos vídeos também, vocês vão ver um pouco da vida aqui em Andorra, de como é a casa, de como é o lugar que eu estou morando, vai ser algum tempo mais longo e saber um pouco mais desse que é um dos menores países da Europa e que muita gente não sabe nem que existe ou porque existe, isso também vai ser explicado. Então fiquem ligados e se inscrevam no canal para não perder os próximos, e se vocês quiserem continuar a assistir vídeos tanto de Andorra, que certamente já vai ter algum, como aqui do canal, vai aparecer aqui do lado algumas opções, inclusive a que o YouTube acha que é mais adequada para você. Um abraço e até a próxima viagem. Tchau. 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 Tchau.